Fala galera, mais uma segunda começando, meio de julho e vai ter uma visita nova aí pra vocês verem aí, vai treinar com a gente, vai ficar duas semanas treinando com a gente, visita um pouco pesada, mas é o que tem né, vai ser bom aí pra gente treinar, muita experiência, sem contar toda a influência do jiu-jitsu aí, cara admirado, então fica de olho aí pra vocês verem quem é. Tchau. 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 Obrigado. 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 Então galera, acabou que. A visita foi pro dia seguinte. A gente achou que ele ia chegar aqui em segunda. Teve imprevisto lá do médico. Mas a surpresa era o Dory. Comparecendo aí no treino. Vai ficar um tempinho treinando com a gente. E pô, pra mim é uma honra. Que eu até falei agora antes né. Que pô, além de ser o nosso manager... Mas um amigo né... Porque pô, o cara lembra. Ele lembra mais de mim do que eu lembro dele. porque era muito criança, então a gente conviveu bastante desde os anos 2000 desde faixa amarela e porra, ele tinha até mais próximo esses últimos anos e aí porra, ele tá vindo aqui veio uma outra vez aí, tá vindo outra foi uma honra aí pra gente é uma honra minha ver a atitude que você e teu irmão tomaram um tempo atrás de conduzir um trabalho de Nogueiro Rio de Janeiro, que foi praticamente desbravar isso aí, né, porque o Brasil ainda tá muito atrás do cenário mundial principalmente nos Estados Unidos no Nogueiro, no grappling mas cada vez menos por conta do movimento que você, teu irmão, e alguns outros expoentes da luta estão fazendo no Brasil, trazendo o Nogueiro mais à tona, dando mais importância, porque essa é a direção do mercado, eu não gosto de dizer que essa é a direção do mercado porque o Kimball nunca vai perder o seu espaço no Kimono que todos nós começamos e assim, eu não vejo eu não consigo entender o cara que fala, eu faço Jiu Jitsu, mas o cara não luta de Kimono, não treme de Kimono no entanto numa questão de atualidade e de mercado hoje, pra quem quer ser profissional o Nogueiro tá muito mais em voga porque tem muito maior injeção de dinheiro e incentivo pro Nogueiro então, eu acho que a atitude que vocês tomaram aí, há quantos anos que a pirâmide começou? tem seis há seis anos atrás porra, tem desencadeado aí e feito surgir expoentes né, do do grappling nacional e isso é porra, é inspirador eu acho que tanto inspirou que hoje tem eventos aí acontecendo no Brasil alguns exclusivamente no Gui outros com maioria de lutas no Gui e outros que sempre foram só de Kimono começando a colocar lutas no Gui e fazendo até mais lutas no Gui do que de Kimono como é o caso que a gente vai ter agora no final do início do mês de agosto eu acho que tudo isso é fruto de trabalho e de esforço como o que vocês tiveram e eu acho fantástico isso aí e sou muito incentivador a gente até começou de Kimono mais só que a gente viu essa corrente aí global aparecendo a gente viu que tinha que se focar sem sair-se na frente né, sempre quem sai na frente sempre se dá melhor por exemplo agora que as pessoas estão começando a enxergar se movimentar pra ter treino sem Kimono todo dia a gente já tá fazendo isso há quase cinco anos então achei que isso foi fundamental esse passo à frente assim né porque é difícil todo mundo vê mais tempo às vezes você não toma essa atitude porque acha que vai ser uma iniciativa rejeitada pelo público e tudo mais a gente arriscou e deu certo eu achei que foi muito isso assim podia não dar certo mas podia dar certo e deu certo né caso não desse a gente voltaria também eu acho que não teria nem um risco tão grande mas só de ter tido essa iniciativa eu acho que foi fundamental na verdade eu acho que do não dar certo pro dar certo são duas coisas qualidade do trabalho e consistência não tá dando certo não tá dando certo porque ainda não teve o tempo tem que passar aquele tempo no processo no longo prazo então vocês fizeram o trabalho faz um trabalho de qualidade e todo dia toda semana todo mês todo ano a cinco anos é consistência né então eu acho que o juin 지금 ganha muito com esse movimento e pra galera que quer treinar no GUI pra galera que quer competir lá fora inclusive não dá pra você tirar o que jogou um mês antes da luta não dá para você treinar uma vez por semana para fazer uma luta profissional para ganhar um dinheiro, para crescer na mídia para fazer o seu nome você tem que fazer disso uma coisa consistente então eu acho que a pirâmide é como se fosse um safe haven um lugar que a pessoa vem para cá sabe que vai encontrar treino de qualidade grappling atualizado todo dia sabendo o que quer, daqui a pouco quero focar em que moro o primeiro nome que está vindo atualmente é aqui está vendo muita gente visitar de fora teve o camping do brasileiro de todos os lugares do mundo viram a Itanda, Chile, MMA está vendo muita gente do Brasil todo fazer camping os caras vêm com caderno igual lá fora os caras ficam anotando eu via muito isso lá fora e está acontecendo aqui eu fiquei feliz tem uns alunos também que botam notas tudo organizadinho, conceitos que a gente passa para não esquecer acho isso muito interessante que é uma coisa que acontece muito lá nos Estados Unidos a galera escreve muito e aqui nunca teve esse curso mas parece que assim tentando implementar uma cultura de estudo desse esquema de você ser meio nerd estudando assim o negócio na verdade se você entender que isso aqui pode vir a ser não só o seu estilo de vida mas a sua profissão claro, claro você precisa se aplicar tanto aqui como você se aplica na faculdade exatamente você aprender aquela matéria você aprender aquilo ali e você levar aquilo para o seu país para a sua cidade depois eu aprendi lá na pirâmide o drill dessa forma o aquecimento dessa forma o detalhe da posição como que casou os treinos e tal isso é importante demais e as pessoas estão realmente eu tenho notado nisso também estão realmente mais CDF na coisa estão assim deixa eu prestar atenção nisso aqui fazer isso como está sendo falado passar para o meu professor quando eu voltar para o meu país explicar para o meu ouvir isso, aquilo, aquilo como você provavelmente quando você esteve lá nos Estados Unidos você viu a gente gravou várias academias você porra não deve ter notado muita coisa a gente gravou essa cozinha as posições está tudo no celular excelente excelente muito bom e as competições que estão acontecendo no Brasil direto teve o ADCC em Balneário Camboriú vai ter agora o ADCC Open também lá as seletivas do ADCC que aconteceram aqui foram as mais organizadas até hoje só está crescendo e eu venho falando isso batendo nesse prego já há sei lá quanto tempo eu falei mas irmão vocês não tem noção do que vai ser o Jiu Jitsu em 2017 quando eu vi o ADCC lá na Finlândia eu estava lá eu comecei a ver o movimento que estava acontecendo ali eu falei cara em 2019 vai ser outro mundo já que foi em 2021 ia ser outro mundo aí teve a ADN em 2022 o maior evento da história do Grappling e esse agora daqui a um mês vai ser o maior evento da história do Jiu Jitsu no mundo vai ser o ADCC 2024 então tem todo um movimento que contribui para que vocês mantenham essa chama daqui da fronteira acesa porque só tende a crescer só tende a desenvolver e cada vez mais oportunidade para cada vez mais gente que levar esse negócio a sério vai ter entendeu então vale a pena é uma a gente fala assim pô risco e recompensa quanto maior o risco maior a recompensa no entanto o risco está cada vez menor porque a certeza é cada vez maior é essa questão do visual é uma coisa que deixou de ser deixou de ser um plus para ser o mínimo uma obrigação praticamente às vezes a gente fala quem não é visto não é lembrado hoje em dia isso já nem vale mais hoje você tem que ser muito visto para ser lembrado se você não for muito visto ninguém sabe mais quem é você a imagem a mídia ela é consumida muito rapidamente e o que o que é muito grande hoje daqui a uma semana o pessoal esqueceu você que está consistentemente sendo relevante mantendo a sua relevância e isso não pode esperar uma competição para outra eu lutei hoje vou estar daqui a um mês e meio dois meses então daqui a um mês e meio dois meses vai ter mais material meu não de hoje que você lutou até o dia da próxima luta você tem que estar alimentando a sua mídia fortalecendo a sua imagem midiática ali a sua marca o seu brand para você poder se manter relevante e como a gente diz influenciar mais pessoas porque se você não está influenciando se você não está fazendo nada que pessoas queiram olhar e consumir e imitar você se torna irrelevante para um evento para uma marca por que que eu vou te pagar para você usar a minha marca quem que está te olhando quem que está te consumindo por que que eu vou te trazer para lutar e se eu te trouxe por que eu não tenho que te pagar mais o que que eu vou ganhar com isso tem que ser essa vida de mão dupla o tempo todo o atleta ele teve um vício durante muito tempo de achar que porque ele é um casca grossa do cacete ele precisa ganhar mais do que os outros e não é por aí por aí não é só isso isso é uma das vertentes está olhando para a firma exatamente isso é uma das vertentes você tem que ser hoje uma marca comercializável promovível marketável se você não for dessa forma dificilmente você vai chegar onde você acha que você deve chegar é bom tem muito tem uma porrada entrando no campeonato todo mundo é bom todo mundo é bom é verdade é verdade não e aí a gente está falando de eventos de luta a gente também tem um um braço que a gente está criando para a nova para a pirâmide mesmo uma marca um paralelo de eventos de lutas casadas que eu acho que é algo que falta muito no Brasil não digo nem fazer um evento a nível super grande mas você vê nos Estados Unidos qualquer final de semana tem luta casada em academia que vale uma grana tem todo fim de semana e os caras vão se acostumando a outro evento de luta casada assim às vezes preferem esse evento dentro de uma academia valendo uma premiação do que a própria IBJJF e aí a gente estava com essa ideia também a gente já fez um evento a gente vai fazer outros agora na academia nova que é o Redemption a gente vai ter uma camisa aqui para ficar de lembrança da boa legal hein do Walter é maravilhoso tem parceria com a marca reserva também muito legal e aí a gente também tem tem outras aqui também que é da pirâmide mesmo a gente sempre faz essa questão da identidade visual a gente tem um artista que faz também a gente faz umas camisas de com designzinho né tipo eu sei que você gosta da quimora nos outros eu lembro até hoje lá na que sentia aquela quimora que você fazia que quebrava o antebraço então é pra sobre ele eu entendo eu entendo pô maneiríssimo cara gostei demais muito bonita obrigado obrigado mesmo e regia cara obrigado bom demais bom demais estar aqui na pirâmide espero poder voltar aí essa semana semana que vem também vou ficar até o final do mês aí para poder ir lá no Ninja Stars depois eu vou estar lá também vamos estar lá junto maravilha então era pra você lutar né você foi arrumar a gente vai ter o Filipinho lá vai vai mas você é o tamborinha aí Filipinho e Diogo aí tá treinando pra caramba a gente tá fazendo dever de casa aí é assim legal isso aí é uma briga boa é uma briga boa vai são dois caras que fazem com irreverência com humor e ao mesmo tempo com seriedade e com consistência né então acaba que a galera fala da luta quer ver o resultado até quem não conhece muito da luta mas acaba conhecendo os personagens e a a treta ali a coisa do fala daqui fala dali não chega a ser um trash talk que eu acho que é respeitável mas existe uma uma pitada de humor ali de sagacidade eu acho isso vital pro sucesso da luta e o evento agradece o evento ganha com isso o público ganha com isso e é isso galera gostou do conteúdo comenta curte compartilha pode perguntar aí pra gente nas redes sociais youtube instagram e aí segue também o Dória que é o cara mais atual aí do jiu-jitsu global tem ótimas opiniões aí sempre se posiciona tudo que está acontecendo no jiu-jitsu e é isso valeu galera rapaziada valeu do jiu-jitsu tchau Obrigado.